O YouTube vai bombar com essas mãos de vídeo idiota, cara. Ai, 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 ui, ai. Só não cai na minha f... Ai, minha bunda! Dá pra ver, Thaís, ouve? Ahhhh! É isso aí, Thaís, o primeiro, a gente não esquece! Eu vou caí de novo, Thaís! vai 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 eu...等一下... vai ser um outro bom vai cair aqui agora ah 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 música tá Cae ai você ta bem? aaaaa que bonitinho É claro cara! Minha bunda tá gelada! Puta que pariu hein Thaís! Olha o som do Daniel ali! Cadê o Daniel? Caralho! O camera man caiu! Olha o Daniel! Ele caiu com o camera man! Ele caiu que travou! De novo cara! Três vezes! Vai cair de novo ainda esse veado! Chega nessa pista hoje tá fraca! Fraquíssimo! Vamos naquela lá de casa! A mini lá de casa ali do lado! Vai na rua! Vai quebrar o nariz! Olha o bunda!